PERFEIÇÃO, A HISTÓRIA DE ELENHART PAIN É, eu acho que... Aposto que é só nisso que pensa, né? É melhor que sexo Enfermeira Você come e depois vomita É isso que acontece Eu... Não fale comigo assim Eu não te conheço Não permito que fale comigo desse jeito Eu quero que me diga por quê Eu... Eu não sei por quê Você sabe, sim É a sua droga E eu quero que me conte por quê Eu não sei por quê Vamos Boston, Massachusetts, 1980 Distribuição Warner Bros Versão Brasileira Dubla Vídeo, São Paulo Vai, 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 vai Tá atrasada Trinta e dois segundos a mais que ontem É dia de folga Você não tem tempo pra folga As provas serão em dois meses Se quiser se classificar, tem que correr mais Meus braços estão compridos? Seus braços estão ótimos E os meus ombros? Tem que relaxar bem mais Tá, o que mais? Seus passos estão longos e está correndo pesado Pesado? Poderia perder peso na primavera Correria mais rápido Dois quilos? Seja franco Devia perder quatro Tá, claro Feito Uau Uma bolsa pra cursar direito? Eu ainda não ganhei Eu só pedi Isso não vai atrapalhar o treinamento para as provas? Não Papai vai gostar Outro advogado na família Não é um bom motivo pra fazer isso O que eu estou fazendo? Ah, que nojo Como é que eu vou correr amanhã? Como assim? Você já emagreceu? É tamanho médio Eu estou imensa Você está tentando me animar Porque eu levei um chute? Estou me sentindo Enxada Boa noite